As notícias, capitão, estamos perdidos. Como assim perdidos? Bem, por insistência de húrgura... Dá licença, dá licença, não, é bem assim. Uh-ru-ra, uh-ru-ra. Será que ninguém sabe pronunciar essa coisa? Bom, por insistência de húrgura, desvie a rota para um acampamento. Já éramos para ter chegado. Um acampamento? Eu disse que nós iríamos direto até o cânion em menos de 37 horas. Não, 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 você vai direto, Michael. Nós precisamos descansar e vamos parar para passar a noite. Você não quer entrar para a pirâmide Van Der Van? Isso não importa. Pelos meus cálculos, estamos perdidos em algum lugar ao oeste da Pensilvânia. Ótimo, que ótimo. Agora a gente não tem onde parar. Está feliz, Michael? Dá para não se estressar. Eu sei exatamente onde nós estamos. Só temos que ir até o cruzamento da Watahat e depois seguir três quilômetros para o leste e depois até a I-29 na direção sul. Não tem I-29 na direção sul. Tem, tem sim. Não, não tem não, porque eu procurei aqui. Tudo.